Pode até acreditar que todo cliente só quer preço. Na maioria das vezes, quando o cliente te chama para fazer um projeto de carga térmica, para definir qual o melhor modelo de ar-condicionado ali, você tende a imaginar, as pessoas tendem a imaginar que todo cliente quer preço. Mas no fundo, no fundo, o cliente quer ser surpreendido. Claro, aí nesse caso vai depender da habilidade que você vai ter de saber conversar com o teu cliente e apresentar as propostas. Agora, afirmar que todo cliente só quer preço não é verdade. Claro, existe aquele cliente que não tem jeito. Você pode oferecer a solução mais barata e ele vai continuar achando caro. Mas vender é escolher as minorias. É vender qual a minoria, qual o perfil de cliente que você quer atender. Você quer atender aquele perfil de cliente que só quer preço ou um perfil de cliente que está buscando diferenciação? Existe um universo de clientes que está em busca disso. Você só vai conseguir acessar esse cliente se você prospectar esse cliente e se você souber o que dizer para esse cliente. Bom, como é que você faz? Qual é a estratégia para você falar as coisas certas para o cliente e convencer ele de levar um tipo de equipamento diferenciado, como esse aqui? É exatamente isso que eu vou revelar na Semana Viver de Ar-Condicionado. É um treinamento gratuito. Você tem apostila, tem sorteio e, principalmente, tem certificado de participação. Você não paga nada para participar da Semana Viver de Ar-Condicionado. O que você tem que fazer? Comentar aqui embaixo nesse vídeo a palavra viver. Comenta, se cadastra, eu estou esperando você lá.